Olá, eu sou Andréa Brito, médica aqui da Unidade Pronto Atendimento em Penedo. E a gente gostaria muito que a população entendesse nesse momento que a necessidade do pronto atendimento, ele deve ficar restrito àquelas pessoas que realmente estão necessitando de um atendimento de urgência ou emergência. Por conta dessa questão, dessa pandemia que o Brasil e o mundo todo está vivendo, a gente gostaria muito que vocês entendessem que os pacientes sintomáticos, eles devem procurar primeiro a unidade de saúde e que só venha para a UPA sob orientação das unidades ou que venha com um quadro já de desconforto respiratório associado a um quadro febril ou um processo gripal. A gente pede muito isso porque assim como a gente pode ser um vetor de transmissão, vocês também são portadores, prováveis portadores desse vírus e podem transmitir para outras pessoas e principalmente para aqueles que são mais debilitados, tipo idosos, como já foi falado, preconizado pela questão do Ministério, idosos portadores de doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensões e também relacionados aos pacientes que têm problemas de asma ou outros problemas respiratórios. Então a gente pede encarecidamente à população de Penedo que ela tenha essa conscientização de evitar tanto a vinda, sem motivos assim, que a gente coloca sempre a questão da necessidade de urgência e emergência, mas que procura as unidades de saúde porque vocês também vão receber as orientações adequadas.